Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, Michael Saylor, fundador e CEO da MicroStrategy, está mostrando-se calmo mesmo com a sua empresa amargando um prejuízo de 1 bilhão de dólares. Segundo o empresário, eles já sabiam da volatilidade do Bitcoin antes de adotá-lo e prepararam-se para isso. Dona de uma pilha de 129.218 BTC, equivalentes a 15 bilhões, hoje a MicroStrategy é a empresa pública com o maior número de Bitcoins em caixa. E mais importante, está sendo observada por outras tantas que pensam em abandonar as moedas fiduciárias. Portanto, o comportamento da empresa durante o primeiro bear market enfrentado pela mesma merece atenção. Afinal, o amor de Michael Saylor pelo Bitcoin pode levá-lo à falência ou à glória. Para Saylor, o futuro das moedas fiduciárias é a morte pela perda de seu valor. Já o Bitcoin possui dois caminhos, também cair para zero ou então chegar a 1 milhão de dólares por unidade. Apesar de citar que o Bitcoin pode ir a zero, Saylor afirmou que isso é improvável. Afinal, para o bilionário, o BTC é melhor que o ouro e, portanto, deve ultrapassar o seu valor em algum momento. Sobre a recente queda do Bitcoin dessa semana atingindo 34%, o CEO da MicroStrategy afirmou que a empresa preparou-se estruturalmente para isso, sabendo que o Bitcoin é um ativo de grande volatilidade. Além da MicroStrategy, outras empresas que apostaram no Bitcoin estão amargando prejuízos. Como destaque, temos a Tesla com prejuízo de 30% sobre os seus 42.902 BTC, hoje equivalentes a 5 bilhões de reais. O mesmo vale para outras gigantes como o Mercado Livre, com prejuízo de 50% sobre os seus 150 BTCs. E o mesmo acontece com o país de El Salvador, que embora tenha acumulado muitos Bitcoins durante a queda, está longe de seu preço médio. E bom, meus amigos, se você não estudou o Bitcoin e as suas propriedades, realmente você deve estar com muito medo nesse momento, mas eu prefiro enxergar tudo isso como uma grande janela de oportunidades. Pois a maioria dos meus pensamentos em relação ao Bitcoin, e eu acredito que é de uma grande maioria também, era justamente a ideia de poder voltar no tempo e hoje nós invertemos a ampulheta do tempo. E ninguém sabe quando ela será virada novamente. Então, o ideal é aproveitar ao máximo essa grande oportunidade. E para terminar, como todo mundo sabe, a história do Bitcoin é repleta de quedas gigantes, como de 87% em 2013 e 2014, 83% em 2017 e 2018, e até um aumento de 70% nesse período entre 2021 e 2022. E apesar disso, seu preço sempre se recuperou. E é isso que Michael Saylor e tantos outros holders esperam que aconteça no futuro. Muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.